Música 10 horas e 54 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade Alô você que está aí na região metropolitana de Manaus Olá Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Itacoatiara Todo mundo da Calpireira, Careiro Castanha, vou botar logo todo mundo Alô Parintis, todo mundo que está ligado com a gente Um ótimo dia para você que está ligado com a gente também em todas as zonas aqui da nossa cidade Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Norte Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por estar conosco no nosso programa da comunidade Quero dar as boas-vindas, mesmo que seja só de passagem, para o nosso Ricardinho Está aqui hoje, amor Sua mesa estava bem quando você chegou? Olhe para cá e me dê um ok Olhe para trás de você e me dê um ok 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 Cadê a perna do teu óculos, Ricardo? O que aconteceu com a perna do teu óculos? Meu Deus! Vamos lá, são 10 horas e 55 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade Vamos aos destaques de hoje, fiquem ligados Olha, mais uma vez, funcionários e pacientes de hospital da cidade passaram um terror Dessa vez foi lá no hospital e pronto-socorro o João Lúcio Pereira Machado Um homem teria entrado na unidade e perguntado pelo traficante porocada internado lá na unidade E mais uma vez, os funcionários e pacientes se viram ameaçados Porque é exemplo do que aconteceu no hospital e pronto-socorro 28 de agosto Onde você viu um verdadeiro tiro, um verdadeiro mesmo, literalmente um tiroteio Foram mais de 20 disparos e essa imagem que você está acompanhando aí É a imagem do suposto parente de um traficante No momento em que ele é alvejado com mais um tiro já dentro do hospital Esse homem que você veio atirando morreu dentro da viatura da polícia Não foi dentro da viatura da polícia, ele foi agredido violentamente dentro da viatura E recebeu atendimento no João Lúcio E é destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado Vamos trazer também lá direto de Parintins Vocês se lembram que o Tadeu de Souza trouxe para a gente Que dois irmãos haviam matado um preso do regime semiaberto lá na cidade de Parintins Pois é, eles foram presos por causa desse homicídio e amanheceram mortos, enforcados São esses dois que você está acompanhando nas imagens aí Supostamente as primeiras investigações dão conta que o xerife lá do presídio de Parintins Seria irmão da vítima deles aqui do lado de fora, lá em Parintins É destaque de polícia que a gente vai trazer para você Complicada essa história, né? Mas o Tadeu de Souza vai explicar direitinho Vamos trazer também Polícia Civil apresenta o resultado da segunda fase da Operação Chancela Que culminou na prisão de 16 pessoas Pasmem, quatro dessas pessoas foram presas dentro do centro de detenção provisória masculino E uma outra pessoa dentro da unidade prisional do Puraquequara O que é que vocês concluem disso? O que é que vocês concluem disso? Que mesmo preso, eles continuam fazendo as organizações, cometendo crimes, dando ordens aqui do lado de fora Como isso é possível? Como isso é possível? Você vai ter que responder, né? Você vai ter que responder Porque o ideal do preso, quando uma pessoa é presa, são três motivos Primeiro, pagar a pena, né? Pagar o que deve para a justiça Segundo, ser retirado da sociedade Porque ele está causando um risco para a sociedade, um risco de cometimento de crime E terceiro, tirá-lo daquele meio de crimes, das ordens que normalmente os criminosos dão na sociedade Infelizmente, esses daí estão conseguindo ter acesso às organizações aqui fora e dando ordens de crimes aqui fora Não acaba por aí, não A gente também vai trazer para você que tem do outro lado A manifestação, a manifestação dos motoristas de aplicativo hoje Ontem nós trouxemos para você que os taxistas se reuniram lá na frente da Prefeitura de Manaus Lá na Avenida Brasil, você está acompanhando as imagens de ontem E hoje foi dia do Uber Do Uber, ou melhor, dos aplicativos de Uber 99 Pop Todos aqueles aplicativos que fazem transporte de passageiros, que fazem carona, né? De passageiros, hoje resolveram se localizar também lá na frente da Prefeitura Reclamando pela regulamentação da profissão Eles andaram pela Pedro Teixeira, pela Djalma E foram parar lá na Avenida Brasil, numa manifestação pelas ruas da cidade Causando um transtorno louco no trânsito Causando ali uma série de informações, uma série de transtornos no trânsito E você que tem do outro lado vai poder acompanhar tudo isso com detalhes Tem mais destaque? Tem mais destaque? A polícia militar vai às ruas do centro para poder trazer a operação Boas Festas Já assegurando a segurança dos consumidores Para que os consumidores possam fazer as compras sem preocupação E com isso melhorar o comércio Não dá para comprar com medo Dá para comprar com medo? Não dá para comprar com medo Então todos os consumidores agora podem se dirigir ao centro da cidade Sem preocupação que a polícia comece a reforçar essa segurança Para poder garantir as festas de Natal aí Sem intercorrência, sem problema Hoje no programa da comunidade também tem o nosso quadro na minha casa agora Com o Emerson Santos Que vai levar muitos prêmios Para você que é telespectador do programa Para você que assiste o programa Para você que fica ligado com a gente Tudo isso e muito mais a partir de agora No nosso programa da comunidade Que já está no ar Olha, eu quero avisar para você que está aí do outro lado Que a gente está ao vivo pelo Facebook Pelo Portal em Tempo Muito obrigada pela audiência Ok, Zeziel? Está ao vivo, né? Estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo Portal em Tempo Lembrando você que está aí do outro lado Que você pode ligar para a gente e mandar sua mensagem também Pelo nosso WhatsApp Está chegando o dia Está chegando o dia do Roberto Cabrini Dia 30 de novembro Ele vai estar lá no Manaus Plaza Shopping E vai trazer aí muitas informações Vai falar sobre jornalismo investigativo Marquilze Pereira também vai dar uma palestra lá Nossa Fono Nayanda também vai dar uma palestra lá Eu estarei lá junto com vocês também conversando Sobre improviso Conversando sobre programa ao vivo Tudo isso que a gente faz aqui todos os dias Então você não pode perder Não se esqueça que você precisa se inscrever pelo Portal em Tempo Clica lá no Inscreva-se Vai preencher todos os seus dados Mas a confirmação dessa inscrição vai acontecer só no dia 30 Com os alimentos não perecíveis que você vai levar Tá bom? O credenciamento começa 17 horas Você não pode perder 11 horas em ponto Você que está acompanhando o programa da comunidade Olha a notícia que eu vou trazer para você agora Olha a notícia que eu vou trazer para você agora Funcionários e pacientes do Hospital João Lúcio Entraram em pânico Depois que um homem teria chegado até a unidade E perguntado Cadê o traficante Pororoca? Aliás, não é Pororoca Porocada Cadê o traficante Porocada? Que supostamente estava internado lá no local A gente vai acompanhar direitinho isso com detalhes Roda para mim Dona Ivanete está com o marido internado no Hospital João Lúcio Na Zona Leste Mesmo local onde está o traficante Adriano Barbosa Araújo O Porocada De 24 anos Considerado um dos homens de confiança De Luciano da Silva Barbosa Filho do narcotraficante Zé Roberto da Compensa O medo ele existe sim Porque a gente não conhece as pessoas que entram Se identificam às vezes como paciente Acompanhante E muitas vezes não é Mas a polícia ela está aqui Tem muitos guardas São dando a maior É apoio E a comunidade O pessoal que está vindo Estar aqui Eles não estão assim mais Muito com medo Por causa da segurança Que está tendo aqui Na tarde desta terça-feira Uma movimentação em comum Chamou a atenção de todos por aqui O alerta foi gerado Depois que um homem não identificado Teria entrado no hospital Ao se passar por paciente Já dentro da unidade Ele perguntou por Porocado Isso deixou funcionários e pacientes em pânico Estavam com medo né Que podiam querer disser Até avisaram que 7 horas Eles estavam aí né Para resolver esse problema deles aí Ao tomar conhecimento do fato A direção do hospital Decidiu transferir o paciente de andar E reforçar a segurança À noite duas viaturas da polícia Ficaram nos arredores do João Lúcio Para fazer a escolta do traficante Tudo para evitar que o ataque de domingo se repita Quando um rival de Adriano Tentou contra a vida dele Dentro do hospital 28 de agosto Na ocasião houve troca de tiros Um suspeito foi baleado E o outro foi preso Um terceiro morreu a ser colocado Dentro da mesma viatura Com os inimigos do tráfico O que acontece A polícia tem obrigação de saber Não tem obrigação de saber Quando o Porocada chegou E deu entrada lá no hospital E pronto-socorro 28 de agosto Ele foi junto com toda a segurança Da organização criminosa Que ele pertence Os bandidos que já tinham tentado Matá-lo Lá do lado de fora Foram tentar matar de novo E terminar o serviço Foi aquele homem que você viu Atirando contra ele Já dentro da unidade prisional Por causa disso Teve confusão do lado de fora Foi quando chegaram as viaturas Da polícia militar A polícia saiu prendendo todo mundo E botando no camburão Colocou no camburão O autor do disparo Que estava lá dentro do 28 de agosto Já lá dentro do 28 de agosto Com dois homens Da organização criminosa rival É culpa da polícia? Claro que não A gente sabe que dentro Da Secretaria de Administração Penitenciária Tem todo um cuidado E uma cautela Para separar os membros De facções criminosas Sabe-se disso Então tem muitos membros Que são presos E ficam dentro do sistema prisional Outros ficam dentro Do centro de detenção provisória masculino Outros ficam dentro Do próprio Copagem Para poder separar a facção Porque senão Todo mundo se mata E aí o que aconteceu? A polícia Teve que fazer uma escolha Teve que escolher Pela integridade dos pacientes Teve que escolher Pela integridade dos funcionários E aconteceu o que? Aconteceu que na hora da prisão Acabou prendendo todo mundo Que estava fazendo confusão Lá do lado de fora A polícia vai ter tempo De parar para perguntar Qual é a tua organização criminosa? Qual é a tua facção? Qual é a tua facção? Para eu poder prender separado? Não! Não! Naquela hora A polícia tinha Era que garantia A segurança do paciente E garantia a segurança Dos funcionários Põe todo mundo no camburão Infelizmente Uma pessoa acabou morta Quem mandou ele Para lá Para o 28 de agosto Tentar matar pessoas lá dentro? Não me interessa quem é Não me interessa quem é Ele foi para lá Para tentar matar O que aconteceu? O 28 tirou O Porocada De dentro do 28 Mandou para o João Lúcio Descobriram Que o Porocada Estava lá no João Lúcio Porque afinal de contas Ele está baleado E está recebendo atendimento E aí foram atrás dele de novo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Secretaria de Segurança Pública Tem que atuar E atuar forte Para coibir esse pessoal Que está achando Que não tem lei Que não tem regra Que não tem norma O que é isso? 11 horas e 5 minutos Olha, você que tem Do outro lado acompanhando a gente Ontem nós trouxemos aqui No nosso programa da comunidade O protesto dos taxistas Para regulamentação Dos transportes de aplicativos Eles estiveram lá na frente Da prefeitura Exigiram uma audiência Com o prefeito Foram recebidos pelo chefe Da casa civil Lá da prefeitura E fizeram uma reunião E até o momento Não houve uma decisão conclusiva Pois bem Hoje foi o dia Dos motoristas Dos aplicativos Que também fizeram Uma manifestação O Luiz Rodrigues Foi conferir tudo isso E traz para a gente Os detalhes aqui na tela Luiz É isso mesmo, Márcia Os motoristas de aplicativos Chegaram aqui Por volta de 8h30 Os carros estão estacionados Em frente À sede da prefeitura municipal E agora nós vamos Conversar aqui Com o representante Alexandre Matias Para entender melhor O que hoje Eles estão exigindo Alexandre, bom dia Bom dia Na verdade nós estamos Exigindo uma regulamentação Ou saber o que vem Na nossa regulamentação Porque como o colega Mesmo falou para mim Nós não podemos Comprar um carro Financiado Sem saber o nosso futuro Normalmente é Três anos Quatro anos Pagando um veículo Sem saber se você Vai ser motorista Por aplicativo Se vai prestar Um bom serviço Para a população No outro dia Sabendo que está Empregado ou não E na verdade Estão incógnita A maioria dos municípios Depois da lei federal Regulamentou Regulamentou bem Alguns municípios Regulamentou bem Basta o prefeito Pegar uma cópia Dessas minutas Dessas regulamentações E colocar em pauta Chamar os motoristas Por aplicativos Que nós somos As pessoas Que estão querendo abortar Para saber Se vocês querem ser abortados De que forma vai ser E de que maneira vai ser Porque nós estamos Cansados De estar Trabalhando em regular Segundo os órgãos De trânsito SMTU E Manaus Trans E a gente não tem Nada de volta Né Porque na verdade Eles precisam chamar As empresas Que nós prestamos serviço Para arcar com esses custos Isso é viável Hoje nós não sabemos Nem se as empresas Que aqui estão Pagam alguma coisa Para eles Entendeu É uma regulamentação Justa Também Para os motoristas De táxi Eles também querem A nossa regulamentação Mas nós queremos Participar Dessa regulamentação Para que não venha Atingir mais de 40 mil Motoristas por aplicativos E 20 mil rodando Agora Alexandre É Os taxistas Eles lutam também Pela reivindicação Pela regulamentação De vocês Por conta De que eles acham Que a concorrência É desleal Então o que que acontece Os taxistas Eles são hoje É como eles falaram 4 mil Nas ruas E você como disse São 40 mil Então como vocês Estão encarando isso Olha eu diria Que a concorrência Não é tão desleal Assim Porque motorista De táxi Pode baixar O aplicativo Na Play Store E dirigir Como aplicativo Cara Quantas das vezes Você trabalhador Não teve que se adequar A sua empresa Ao mundo de hoje São novas tecnologias Hoje você pede Comida Você pede qualquer coisa Por aplicativos Hoje E por que não Um motorista E por que esse aplicativo Da prefeitura Não funciona corretamente Por que a população Não quer Porque continua Nos mesmos moldes Não há Não há legislação De dizer assim Olha o motorista De táxi Me tratou mal Não há essa Essa situação Nós Você pode dar Cinco estrelas Pode dar uma estrela Pode sujar o carro Do motorista Pode fazer o que bem entender E ainda dar Uma má avaliação Ou uma boa avaliação No táxi Você pode fazer isso Agora Há quanto tempo Vocês estão tentando Falar com alguma autoridade Para tentar Negociar Essa regulamentação Olha Há um ano e meio E agora Alguma autoridade Manifestou Interesse Em conversar Com vocês Não As únicas autoridades Que se manifestou Interesse Em retiragem Daqui Foi a polícia militar Que tá fazendo Um bom trabalho Só isso E a Manaus Que está multando Como sempre Ela faz Nós criamos Um órgão Que no mínimo Tem poucas pessoas A Manaus Tem no mínimo 70 funcionários Que aplicam O seu serviço Muito bem Multando a população Em geral Não só nós Então entendo bem Regulamenta E sabe Separar O joio do trigo E assim por diante Obrigado Alexandre Então é isso Márcia Eles estão lutando Pelos seus direitos Para trabalhar De uma forma Mais organizada Nós voltamos com você Obrigada Luiz Olha Essa é uma conversa Que tem que se sentar Realmente Para poder Chegar num ponto E decidir O que vai fazer Agora eu penso Que extinguir Aplicativo Ou serviço de aplicativo É retroceder É você simplesmente Voltar lá Para o século XX Nós estamos no século XXI Em um momento Em que o que funciona É tecnologia O que funciona É a digitalização De serviços E a gente não pode aqui Querer que o Amazonas Não possa usufruir Desse aplicativo Desse serviço Que já funcionam No mundo inteiro No mundo inteiro Então claro Precisa ter Uma regulamentação Como toda profissão Toda profissão Tem que ter uma regulamentação Agora o que o rapaz Conversou com o Luiz Rodrigues Aqui Ele está certíssimo Porque se o motorista Da Uber Da 99 Pop Faz algum procedimento Contra as normas E diretrizes Do aplicativo Eles são Banidos Banidos Eles não podem mais Trabalhar naquele aplicativo E o motorista de táxi De repente tem algum problema Na corporação E sai da corporação Porque nós sabemos Que são cooperativas Que funcionam ali Para poder prestar O serviço de táxi Eles podem virar Motorista de Uber Então o Uber Está numa situação Muito pior O Uber não pode virar Motorista de táxi Porque para você Ser motorista de táxi Você precisa ter a placa Você precisa ter Uma série de regulamentações E critérios Para você poder Ser motorista de táxi Já o motorista de táxi Pode virar Uber Então tudo isso Tem que ser avaliado O que importa é que O trabalhador O consumidor O cliente Ele tem uma possibilidade De escolher o serviço Ele quer pagar Por um serviço mais barato Vai ter que esperar Um pouco mais de tempo Ele que escolha Qual é o serviço Que ele pode pagar O que a gente não pode É simplesmente extinguir Uma 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 Um avanço Da tecnologia Que são os aplicativos De transporte público 11 horas e 11 minutos Olha só Vamos trazer uma informação Para você Extremamente importante Para que você tenha aí Um desconto Ano que vem Põe uma música melhor Ricardo Ricardo está chegando agora Ricardo aquela musiquinha Assim animadinha Porque é uma boa notícia Que eu vou trazer agora Isso Gesiel Tumultuou toda a tua mesa Né Ricardo Escondeu Tras trilhas sonoras Estou sabendo o que Gesiel fez Os contribuintes Que tomaram serviço Em Manaus Em 2018 Tem até 14 de dezembro Para requerer crédito Para abatimento Do imposto predial E territorial urbano Nosso IPTU Sabia disso? Você que pediu Para colocar o seu CPF Lá na nota fiscal E naquela nota fiscal Teve o desconto O pagamento do imposto Sobre serviço Vai poder pedir crédito No IPTU Olha que boa notícia Quem traz os detalhes Explica para a gente Como é que vai ser isso É o Márcio Azevedo Márcio Oi Márcio É muito bom dia Olha é muito simples Para o contribuinte Primeiro ele tem que No site da prefeitura O www.manaus.m.gov.br Lá ele vai achar um link Que fala do recolhimento Do IPTU E o desconto Pela nota fiscal De Manaus Só que funciona Da seguinte maneira Toda vez que eu Você ou qualquer pessoa For em um estabelecimento comercial Fazer a compra A gente tem que dar o CPF Na hora da emissão Dessa nota fiscal Que é emitida Pela prefeitura de Manaus Os créditos dessa compra São revertidos No desconto do IPTU Mas olha só A cada nota Eles tiram 20% Do valor do ISS E repassam para o contribuinte No caso eu e você Que fizemos essa compra No estabelecimento comercial A gente pode Ter um desconto De até 50% Não mais do que isso Mas os detalhes Como eu falei As pessoas podem obter No site da prefeitura Que a gente coloca Aqui embaixo Para você reforçar E entrar lá E lembre-se Isso Você vai poder solicitar Esse desconto Somente até o dia 14 de dezembro Então vai lá Dá uma olhada Ver se você já tem saldo Se você ainda não Coloca o seu CPF Durante as compras Da emissão Dessa nota fiscal Feito pelo município De Manaus Eu sugiro que você faça Porque o desconto Pode ser bem interessante Na hora de pagar O imposto territorial E predial urbano Do ano que vem Eu volto com você Márcia Obrigada Márcio Azevedo 50% de desconto Do IPTU Tá bom Não tá bom não? Não tá bom não Mas gente Tá ótimo Tá bom não Tá é ótimo Quem vai pegar o 10 Tem que despendir lá Todo o valor integral Do IPTU Vai pagar só 50% Ou 50% Compa um presente Para a Márcia Lasmar Manda deixar aqui na portaria E a gente já faz uma foto Ouviu né 11 horas e 14 minutos O que é que é agora? Da Polícia Civil Operação Chancela 16 presos Era uma organização criminosa Especialista em roubo de veículos Adulteração de placas Cinco já estavam presos Dentro do presídio Presos dentro do presídio Acreditem É daqui a pouquinho Depois do intervalo Não sai daí não E aí Caram É daqui a pouquinho É daqui a pouquinho AsLá муж